Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinha Xara, estamos de volta no GTA 5 E hoje a gente vai fazer um vídeo aí Com a Romu, beleza galera? Essa bela Trailblazer aqui, ó, da Romu Ó Essa daqui tá bonita, hein? Rapaz, que é pique Desenho da rota aqui e tal Do lado, né? Da hora pra caramba Vamos lá, vamos iniciar esse patrulhamento Pessoal, acabou de criar um Ocorrente aqui pra nós Será que é por cima? Vamos pro baixo mesmo Veículo roubado aí Bora, 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 bora Olha lá, é roubado, é roubado Tá chovendo agora Parece um caminhão Ah lá, lá na frente lá Já viu o caminhãozinho branco Oh Jesus Christ Vamos�동elês, parece que só vem chegando uma anda Pesada Mas já 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 Pula, já 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 Não tem ninguém com as andas É sorte, velho Bora, 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 bora Bora, trailblaze Tá amarrada, bicho Não passa de 120, olha lá De 21 agora Piatura nova, né O motor tá amarrado ainda Olha que ela quase está molhada, derrapando Olha Triste king Vou mandar o autodrift aqui, olha Mano, cara, pegou uma van dessa, velho Vou colocar o suporte Ficou lado, hein? Chegou a área aqui da polícia militar Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Oh, tem velocímetro aqui, olha Funciona, chega aqui, olha Triste king Opa, parece que vai ser bem colocado, hein? Opa, efetivou, efetivou aí, furou os pneu Sai tio, da frente Dá licença Furou, furou, furou as quatro rodas, parede Ah, não Furou três Vai parar, vai parar Não vai dar conta de subir A viatura já chegando aqui Dá pena Também grudado aqui, olha Subi na marra Vai descer, vai descer Deixa eu encher o que a polícia vai ali Boa Ó, na cara o fujilzão, hein? Parar o trânsito O fujilzão na cara É, fio, isso aí, hein? Vou ligar essa lanterna aqui Deixa eu dar uma revistada aqui Deixa eu revistar aqui Esse veículo aqui Ó, tava com uma granada, mano Uma mulher Uma pasta cheia de metafetano Então, quer dizer, tá bem enrolada Bom, o carro nós já sabia que era Tudo de surto, vamos chamar aqui Vou colocar logo aqui atrás, ó Maravilha Vamos ter que usar a nossa técnica ninja, né? Só fechar a porta Ó, o guicho já tá levando Vamos fechar a porta aí Aí, ó Zé, Zé, a gente tem uma DP aqui, ó Vamos levá-la aqui Puxa aqui mesmo, ó Zé, Zé, chega ali, tira ela, já era É, moleque Já era, fio É, escoltar não Pedi pra um cara vir buscar Ó, a polícia já pegou ali, ó Pá, bora pra próxima QRU aí Bora continuar o patrulhamento Galera, quer uma ocorrência tensa agora, ó Já pedi Bresidade Continua calado, aí KM, a polícia ficou mais forte agora Tá fazendo tosse Ainda dá pra Mentir Bastante cautela e cadastro Vai ser lá na Rádio Deixa eu ver o que eu entendi Opa, olha Os carros quase não param Opa Bora, bora, bora Só pra usar um alto pra gente enxergar Pode ver o 3 Nossa, cara Tá difícil de enxergar aqui Parece que tem 3 indivíduos armados lá na rádio Parece que tá Tentando pegar alguém recém E postar lá Já vamos pra cima Chega lá e pra cima Já desliguei tudo aqui, ó A gente tá chegando próximo do local A gente tá chegando próximo do local Tá na cautela aí Agora é perigoso Opa, essa correntinha já pegou ela, eu acho Opa 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 Depois eu liguei Vamos falar pro chefe aqui De operação E aí Agora pra cima não? Bora pô Já era Já era! Eita! Nossa! Todo mundo surmeza ai! Veja que tá todo mundo bem, agora vou pular pra cima. Ó, esse daqui tomou bem na jaca. Estamos colocando como evidência. Dois nós levou aqui, ó. Mandamos quatro indivíduos. Um tava, ah lá, cinco indivíduos. O de fuzil. Mas é isso, né? Não dá conta, né? Vamos chamar o INL. Tocar no frigorito que já era. Maravilha! Guardar o fuzil lá. Deixa eu tirar aqui pro... Os caras fazerem o trabalho deles. O que está acontecendo com você? O que está errado com você? O que está errado com você? Vou precisar minha viatura. Já que eu preciso falar... Ah, eu não preciso falar com ninguém não. Oh porra! Bom pessoal, estamos aqui em patrulhamento pelas vias, para que não caia nenhuma ocorrência. Funcionar a veriguação pelos veículos. Agora quando toda apagada... ambulância... É só observar esse maluco aí. Vou guardar ele aqui. E aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tirada, vai! Vamos! Vamos! Tenteder! Nós Congress Passos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se é que o aeroporto Tem um esquema Não tem ainda Meu Deus, está ali o aeroporto Vamos ver E olha que esse parceiro do Stop2Path é rápido O pescoço do Grainer Os caras não tinham nem entrada dentro da viatura ainda Porque a viatura está pesada Vira aqui Vira no poço, rouba o poço, rouba o poço Não foi, não foi de correndo Parou, 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 parou Não foi, parou Tem um taser Precedido com a gente vai, 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 rápido vai, 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 rápido O que 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 qu que que que. A gente vai ver... Sai, 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 sai. A gente tá metendo no branco. Ah, Ele tava sozinho... Deixa eu revistar esse maluco Ah, ela fugiu o que, deixa eu ver PCP Isso aí Achou que ia fugir o maluco Não deu, né Vamos, vamos Eu achei que era roubo na Tirar o GPS aqui Achei que era roubo na Almunation Quero ter um canhão Deu fazendo o posto Fez o posto correndo com a maletinha na mão Facilão Vamos deixar ele aqui Por aqui também já vamos estar finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham curtido do vídeo Especialmente no canal É nóis Valeu Falou E fui E vai ficar por aqui É nóis Valeu Valeu Tchau 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 Tchau